As salinas de pedra de luma na ilha cabo-verdiana do Sal são descritas como um lugar único no mundo. Formadas na cratera de um vulcão extinto e localizadas a 39 metros acima do nível do mar, desde 2003 que estas salinas foram classificadas como paisagem nacional protegida e desde 2014 como património natural, histórico e cultural de Cabo Verde. Mas agora os olhos estão postos numa classificação como património mundial da Unesco. As salinas de pedra de luma é a coisa única no mundo. Não há no mundo nenhuma salina dentro de uma cratera de um vulcão. É algo espetacular. É algo que, como eu disse, não há no mundo. Inclusive eu penso que a salina de pedra de luma tem todas as condições para ser um elemento reconhecido pela Unesco, já temos a cidade velha como património da humanidade, temos a morna e agora há outras coisas mais que o Ministério da Cultura, cada um a seu tempo. Penso que vamos ter vários elementos de Cabo Verde inscritos na Unesco. O português Mário Silva, a viver em Leiria, é um dos turistas que frequenta as salinas, mas admite ter pena de não ver melhorias no espaço. Eu vim cá uma vez e eu pessoas aqui da terra que me disseram que estas salinas que eram boas, e por acaso experimentei, vim por uma semana, fiquei duas, achei-me muito bem, que sou um homem que sofre um bocadinho de romantismo, que andei muitos anos em França, é bem e frio, e acho-me bem. Agora vim por uma semana, vou estar há três semanas. Acho que desde há dez anos para cá que não vejo nada de melhorias, não devia haver para o turismo bem aqui, que é, ao meu ver, que haviam de fazer mais investimentos, que é o que me sinto, ao meu ver. O governo Cabo Verdeano assumiu em setembro que o restauro do complexo industrial e patrimonial das salinas de Pedra de Lume é uma obra prioritária para o pós-pandemia da Covid-19. Aquilo está mais que é para as pessoas apreciarem aquela beleza e para tomar aquele banho salutar, que é muito bom, muito bom para a saúde, o banho aí naquelas águas salgadas. Agora, esse elemento histórico vai complementar o projeto de Pedra de Lume, que além da componente de turismo de saúde, também vamos ter a questão do turismo de história. O projeto para aquele local está concluído e a intervenção, que durará nove meses, prevê um investimento de 650 mil euros.